Coloque direito com direito e costure o gancho frente. Coloque direito com direito e costure o gancho costas. Coloque direito com direito e costure o gancho costas. Coloque direito com direito e costure o gancho costas. Vai fixá-lo no avesso da peça, encaixando os pontos marcados com a costura da peça. Agora, feche a lateral que ficou faltando. Faça uma dobra escondendo o elástico. Siga encaixando todas as marcações e costuras e vá puxando conforme você visualiza no vídeo. Assim, ficará com esse resultado. Deixe o braço livre da máquina, adicione as duas agulhas e faça a barra da peça. Deixe o braço livre da máquina. Legenda Adriana Zanotto